Todo ano eu lhe fazia uma caprocha de alta classe De dourado lhe vestia pra que o povo admirasse Eu não sei bem com certeza porque foi que um belo dia Quem brincava de princesa acostumou na fantasia Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te viu, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria Quero que você assista na mais fina companhia Se você sentir saudade, por favor não dê na vista Bate palma com vontade, faz de conta que é tudo Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te viu, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Quem amiga a 생각 que sim37 Quem não a conhece não pode mais ver pra crer Obrigado.